Esta tela permite o cadastro de serviços de alimentos e bebidas que poderão ser solicitados em qualquer evento. Vamos lá? Acessando o menu Cadastros, Serviços, vamos clicar no botão Incluir e informar a descrição do serviço. Vamos definir a ordem que o serviço será apresentado nas ordens de serviço. Vamos indicar um grupo de serviço a este novo serviço. Indicar um almoxarifado e informar o preço deste serviço. Ao lado, podemos ver uma ordem de prioridade de busca de custos nos relatórios, onde 1. Requisição cadastrada, 2. Manual e 3. Uma ficha técnica. Seguindo, vamos marcar os campos A e B, vamos definir que ele é ativo e será dado pelo sistema, imprimir os valores e definir se o cálculo será por pessoa. Se optarmos por pessoa, temos que definir o número de PACs, que são o número de pessoas que poderão utilizar o mesmo serviço. Isso nos auxilia no recálculo do serviço, do custo do serviço. Vamos lançar um PDV. Indicar se ele pertence a um hotel ou deixar em branco para todas as empresas. Vamos indicar o valor de custo. Na guia detalhe, vamos incluir um PDV. Ele vai ficar amarrado a este PDV. Qual produto vamos disponibilizar. Quantidade e o preço alterado. Lembrando que este campo não é obrigatório. O campo descrição é texto livre, apenas para conter informações diferentes a este serviço. Na guia documentos, nós vamos definir em quais documentos este serviço será visível. Ele irá ser apresentado em quais documentos. Vamos marcar aqui alguns. Na guia foto, podemos associar uma foto com uma legenda da imagem que será referência para o nosso serviço. Por fim, vamos clicar no botão confirmar e validar a operação. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto